Olá, gostaria de me dirigir aos amigos e a todos aqueles que acompanham a agenda da Abol, que nesse ano fazemos sete anos, comemoramos o nosso sétimo aniversário de fundação e comemoramos muitos feitos, comemoramos muitos gols, gols esses que gostaríamos e precisamos de compartilhar com todos, porque sabemos que essa luta não é uma luta solitária, ela é uma luta composta e acompanhada de muitos stakeholders, muitos dos senhores e senhoras nos acompanham e são a razão dessa motivação e dessa grande energia de construirmos uma associação robusta, sólida e exitosa. Nesse sétimo ano, temos comemorações ainda maiores, estamos recebendo o nosso 31º associado. É claro que comemoramos o ingresso de cada uma empresa, cada operador logístico que acredita no nosso trabalho e que ingressa na Abol, é motivo de grande alegria, de grande comemoração. Me permitam, apenas nesse ano de 2019, fazer uma ressalva que me parece pertinente. Os últimos associados que ingressaram e que foram tão festejados quanto os demais, mas eu gostaria de frisar a importância de um grande associado internacional, que foi a UPS, o ingresso da VTC Logística, que é uma empresa voltada à questão de saúde, de health care, e isso muito nos interessa e muito nos importa, porque muitos desses atores da área de saúde estão presentes na Abol e hoje nós temos um elenco bastante robusto de empresas de operadores logísticos que atuam nesse setor. E há dois outros associados que recentemente ingressaram, essa semana agora, que também trazem uma característica emblemática. O deles é a Prosegur Log. Há pouco mais de um ano, ano e meio, a Prosegur nos procura, analisando o mercado de operadores logísticos e mostrando como a evolução do seu trabalho marchava nessa direção. Tivemos o prazer de visitá-los e, ao visitá-los, constatamos que a estrutura deles já estava uma estrutura característica de operador logístico. Mas eles foram mais além. Eles dotaram o seu corpo diretivo de profissionais do setor, capacitados e estruturando a sua unidade. Constituíram uma unidade absolutamente estruturada e capaz de abrigar produtos de altíssimo valor agregado. E isso nos traz uma grande alegria porque mostra e confirma aquilo que vimos dizendo em relação à evolução do setor. Quer seja o crescimento do operador logístico através do seu viés rodoviário de carga, que é muito importante, ou da armazenagem ou da gestão de estoque, mas muito importante é a transformação das empresas em operadores logísticos. Isso é muito importante. E o último operador logístico que ingressa na BOL, e nós comemoramos com muita satisfação e merece um destaque que é bastante efetivo, é que é a JSL. A JSL é o nosso maior operador logístico nacional. É a maior empresa de operações logísticas integradas do país. Eminentemente, 100% nacional. Uma empresa de mais de 60 anos no mercado. Uma organização bastante conhecida por todos. O Fernando Simões é um empresário que eu conheço há mais de 30 anos e que tem uma trajetória fantástica à frente da JSL e abriu para o Novo Horizonte. Então ter a JSL conosco é um marco. É um marco, por ser ela, uma referência em termos de operador logístico nacional com porte de empresa global. Ou seja, essa fala minha vem no momento em que comemoramos os nossos 31 associados, o ingresso do 31º associado, a JSL. E quero deixar aqui a mensagem de que nunca estivemos tão motivados, tão animados com a nossa agenda regulatória. Nós vamos regulamentar o operador logístico, vamos estabelecer uma agenda de maior segurança jurídica, de maior crescimento, crescimento sustentado e fazer com que esse setor, que é um setor absolutamente necessário para a economia, continue sendo reconhecido, continue sendo admirado e continue sendo propagado junto a todos os stakeholders, quer sejam públicos, quer sejam privados. Temos uma grande missão. Nós contamos com todos aqueles que, junto a nós, vêm construindo essa associação tão importante ao longo dos últimos sete anos. Muito obrigado. Um forte abraço.